Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo joia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Anidelanos. Mais uma história contada por vocês. Sim, e como que a gente faz receber, né, pra gente receber cada vez mais histórias dessas que vocês amam ouvir? Deixando o joinha nesse vídeo. Porque o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo, recomenda pra outras pessoas. As pessoas conhecem o canal e também vem mandar as histórias delas. Então, bora aí deixar o joinha, deixa o seu comentário, deixa um bom dia, Dani. Me segue lá no Instagram, arroba danidelanos. E também tem meu segundo canal, o canal Mundo da Dani. Lá a gente tem situações. Olha, gente, é cada situação que as meninas e os meninos estão mandando. Então, bora lá seguir o canal. Tá tudo aqui, ó, no box de informação. Mas vamos lá pra nossa história de hoje. Dani, tudo na paz com você? Espero que sim. Dani, sou uma alícia encantada com o seu canal. Te acompanho já faz um tempo aqui no YouTube. E desde que eu comecei a assistir os vídeos que você posta, eu me encantei pelas histórias. Fico viajando nelas. Acho que a grande maioria são bem atuais. E muitas delas você consegue mexer com a minha imaginação. Acho que você tem um talento incrível pra relatar as histórias que são enviadas pra você. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o seu irmão também pelo trabalho dele em selecionar as histórias. Ele consegue selecionar cada história que deixa qualquer um de queixo cair. Outra coisa que eu acho maneiríssimo foi essa sacada que vocês tiveram de criar um canal menor. Pois não é todo mundo que tem o dom de escrever histórias grandes. Ou até mesmo não tem tantas coisas relevantes pra contar. E com esse canal você abriu espaço para que pessoas possam contar situações específicas. Então, muito obrigada pelo carinho e muito obrigada sim a vocês. Se não fosse vocês mandando a história, com certeza a gente nem teria história pra contar e pra selecionar, né? Mas vamos lá. Seguindo o roteiro da galera que te escreve, eu vou começar contando um pouco sobre a minha família. Depois eu entro no ponto principal dessa história. Daí eu nasci numa família de clausia alta. Meus avós vieram da Itália e começaram a trabalhar com mármore aqui no Brasil. Com muito trabalho e muita responsabilidade, meu avô começou a ganhar muito dinheiro nessa área. E meu pai já nasceu com uma situação financeira bastante privilegiada. A minha mãe é filha de um casal de professores universitários. E ela quase acabou seguindo a carreira dos meus avós maternos. Mas mesmo ela passando num concurso, ela resolveu perder exoneração do cargo depois de alguns anos trabalhando. Meu pai também seguiu a carreira do meu avô e assumiu junto com os irmãos o negócio do meu avô paterno. Dane, eu sempre estudei em escolas excelentes. Sempre pratiquei esportes. Meus pais sempre proporcionaram pra mim e pro meu irmão excelentes viagens. Nesse ponto, eu não tenho nada a me queixar. Gente, é mais um Romeu? Não, acho que é uma alícia, né? Bom, vamos lá. Mesmo o meu pai sendo uma pessoa bastante sério, ele era super focado. Eu era super focada no trabalho. Ele sempre tirou um tempo para dedicar... Ah, meu pai era super focado no trabalho. Ele sempre tirou um tempo para dedicar uma atenção pra mim, pra meu irmão e minha mãe. Então, nem se fala. Pois ele vivia pra mãe dela, ele falou. Desde que ela e meu pai se casaram, ela sempre trabalhou nas empresas do meu pai. Então, ela sempre teve flexibilidade do horário dela. Tempo disponível. Pra participar das atividades escolares, pra nos levar ao médico, dentista. Nos levar e buscar onde a gente precisava. Ela vivia a vida dela praticamente em função da nossa infância e da nossa pré-adolescência. Depois, fomos ficando mais independente. Ela teve mais liberdade pra fazer as atividades do trabalho dela. Daí, quando eu me tornei adolescente, eu comecei a gostar muito de sair para as baladas com as minhas amigas. Eu sempre gostei muito de ir no pagode com elas, na praia, nas boates e em outros barzinhos. Badalados da cidade. Nesse período da minha vida, eu era uma menina que curtia tal malícia. Eu era uma menina que curtia namorar sério. Eu sempre gostei de ficar livre, pra ter liberdade de conhecer quem eu quisesse. De beijar a boca de quem me interessasse. Eu vi as minhas amigas que namoravam, e tudo que elas faziam, elas tinham que dar satisfação pro namorado delas. Isso me causava repúdio. Ah, você é das minhas, amiga. Eu sempre gostei de curtir minha liberdade. E nessa época, eu já falava com as minhas amigas que eu não iria namorar sério tão cedo. Eu acabei cumprindo essa promessa. Claro que eu tinha alguns peguetes que duravam 15 dias, 20 dias ou até um mês. Mas quando passava disso, parecia que a data de validade expirava. Eu já ficava bem incomodada e terminava com eles. Principalmente quando eles se achavam meus donos. Só que quando eu fiz 21 anos de idade, eu acabei me apaixonando de verdade e queimei minha língua. Eu que dizia que eu não ia namorar sério, me apaixonei. Só que eu acabei me apaixonando por um playboy todo errado. Vou chamar ele de Ricardinho. Dani Ricardinho era filhinho de papai total. Ele não queria nada com a vida. Ele só queria saber de surfar. Ele não estudava e não trabalhava. E ele tinha 25 anos nessa época. Ele era apaixonado por surf e participava de alguns campeonatos amadores. Eu conheci ele na praia, que era o habitat natural dele. Quem me apresentou ele foi uma amiga que também surfava. E quando ela me apresentou pra ele, eu já me apaixonei de cara. Era algo inexplicável. Coisa de um filme de Hollywood. Assim que a gente começou a conversar, eu já fiquei encantada com a conversa dele. O jeito descolado. E naquele momento, eu já estava fissurada de vontade de beijar aquele menino. Nessa época, eu já gostava de fumar um baseado. E como o Ricardinho estava fumando, eu e minha amiga também fumávamos com ele. Depois que a gente fumou, a gente ficou gastando a onda do baseado, trocando altas ideias. Bom, aí depois de fumar lá o baseado, os meninos resolveram ficar na praia. Mas ela tinha que ir embora. Ela falou, acho que eu tinha um compromisso com a minha mãe, se eu não me engano. Antes de eu ir embora, ele pegou meu telefone e eu peguei o número dele. Fui pra casa com aquele cara na cabeça. Nesse mesmo dia, no final da tarde, ele me ligou e perguntou se eu curtia um reggae. Eu falei com ele que sim. Na verdade, eu nem curtia. Ele então falou que iria ter um show de uma banda de reggae num quiosque em frente ao prédio que ele morava na praia. Que o dono do quiosque era brother dele e que ele estava com dois ingressos. Perguntou se eu queria ir com ele. Eu nem deixei ele completar o convite. Falei que topava sim. E marcamos de nos encontrar nesse quiosque à noite. Na hora que ele desligou o telefone, eu já corri pro shopping e comprei uma roupa. Eu sempre fui meio compulsiva com esse negócio de comprar roupa. Principalmente quando eu tinha algo diferente pra fazer. A minha mãe, inclusive, vivia me dando esporro, pois o meu close já não tinha mais lugar pra colocar roupa. Toda semana eu estava comprando, pois eu nunca curti muito repetir roupa em balada. Então, aproveitei que eu estava no shopping, né? Fiz minha unha, cabelo, fiquei uma mulher fatal pra encontrar, Ricardinho. Quando cheguei no quiosque, ele disse, Uau, Alice, você está deslumbrante. Está magnífica. Se eu soubesse que você ia vir tão arrumada, eu tinha me arrumado melhor. Realmente ele estava largadão. De bermuda, camisa e chinelo. Aí me justifiquei e disse que eu não sabia qual era a parada e por isso tinha me arrumado toda. Mas ele disse que da próxima vez que a gente fosse sair juntos, ele ia colocar uma roupa de gala pra tentar ficar à minha altura. Nessa hora, já mandei um xaveco e disse a ele que ele era lindo de qualquer jeito e ali demos nosso primeiro beijo. Assistimos o show igual dois namoradinhos e nesse dia eu já fiquei impressionada como ele era enturmado. O cara conhecia todo mundo da festa, principalmente os mais malucos. Dani, quando acabou o show, Ricardinho me chamou pra subir na casa dele pra gente fumar um baseado. Perguntei se não ia pegar mal com os pais dele, mas ele disse que os pais dele sabiam que ele fumava e não enchiam o saco. Mas que de qualquer forma, os pais dele estavam em São Paulo e só voltariam na segunda. Isso era uma sexta. Chegamos na casa de Ricardinho, ele me apresentou o apartamento dele, que era um luxo. Fomos pra varanda. Dani, sempre que eu fumava, eu ficava cheia de tesão. E depois que a gente fumou, fomos pra sala e começamos a tirar um sarrinho ali no sofá. Com pouco tempo que a gente estava naquela brincadeira, eu não resisti e a gente acabou transando, né? Ai, que homem. Ele tinha uma disposição pro sexo, um apetite que vocês tinham que ver. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ficado com alguém que tinha gozado mais de duas vezes numa noite. E Ricardinho fez três. Em um intervalo de menos de uma hora e meia. Eu saí da casa dele de perna bom. Daí no outro dia de manhã, Ricardinho passou embaixo do meu prédio pra eu ir com ele pra praia. Era uma praia mais distante, onde bate umas ondas melhores. Chegando lá, ele me apresentou pros amigos, já como namorada dele. E eu fiquei amarradona quando ele disse isso. Depois ele foi pro mar surfar e eu fiquei lá trocando ideia com a namorada dos amigos dele. Todo mundo curioso pra saber quanto tempo eu estava namorando o Ricardinho, eu respondi dizendo que tinha alguns minutos, pois eu nem sabia que era a namorada dele. Ficamos na praia até três da tarde. Depois paramos pra almoçar e na hora que Ricardinho me deixou em casa, ele me chamou pra dormir na casa dele aquela noite. Falei com ele que eu tinha que ver, pois eu tinha que justificar pra minha mãe que eu ia dormir na casa do meu namorado, se minha mãe nem conhecia meu namorado. Ele, como era todo pra frente, perguntou se eu queria que ele subisse comigo pra me apresentar a minha mãe. Eu disse que era pra gente esperar mais um pouco, pois a gente estava ainda se conhecendo. Ele completou dizendo que ele nunca mais me largaria e eu dei risada. Falei com ele que ele devia falar isso pra todas, né? Pra todas que ele pegava. E ele disse que não, que ele estava amarradão em mim de verdade. Mas mesmo assim eu fui prudente e falei que era pra gente esperar um pouco. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe que eu ia dormir na casa de uma amiga, que eu voltaria no domingo à tarde. Quando foi à noite, peguei meu carro e fui pra casa de Ricardinho. Chegando lá, ele estava tomando uma corona e me perguntou se eu queria beber. Ele já sabia que eu não gostava muito de cerveja e eu perguntei se ele tinha um pró-seco. E na hora ele foi na adega do pai dele, pegou uma garrafa de pró-seco e colocou pra gelar. Nesse meio tempo, ele pediu uma barca enorme de comida japonesa. E eu comecei a achar estranho que Ricardinho comeu dois sushi, sashimi, e não comeu mais nada. Toda hora ele ia no banheiro. Perguntei se ele não ia comer mais nada. E foi aí que ele falou que tinha que me contar uma parada. E na hora eu já imaginei o que ele fosse falar. Eu imaginei que ele fosse falar, olha, eu tenho uma namorada ou algo nesse contexto. Mas ele então virou pra mim e disse que ele curtia dar uns tiros, cheirar pó. Perguntou se eu curtia também e eu disse que não. Que eu nunca tinha experimentado porque eu não curtia droga química. E ele perguntou se tinha algum problema ele dar uns tiros. Eu falei pra ele relaxar. Que desde que ele não ficasse alucinado, ele poderia ficar à vontade. Então passamos aquela noite bebendo e ele cheirando. Só que nesse dia ele se comportou super bem. No outro dia, quando ele acordou, ele comeu o que restou da barca e ficamos assistindo TV no quarto dele. À tarde saímos pro rolê na praia e depois eu fui pra casa. Dani, depois desse nosso primeiro final de semana juntos, Ricardinho me ligou durante a semana toda. Falou que ele tinha conversado com a mãe dele sobre mim, que a mãe dele falou que estava amarradona em me conhecer. E que ela ia mandar preparar um jantar na quinta-feira à noite. Pois na sexta, ela e o pai iam pra Argentina, passaram uma semana lá. Bom, quando eu cheguei na casa dele na quinta, a mãe dele tinha mandado preparar um belíssimo jantar. Ela me recebeu muito bem na casa dela. Ela é muito chique, sabe? Super elegante. Foi muito simpática. Diz que Ricardinho tinha falado muito bem de mim. Falei com ela que o filho dela era um amor. E ela concordou. Mas ressaltou que ele só precisava tomar juízo. E nessa hora eu ri e fiquei quieta. Depois que a gente comeu as entradas, a mãe dele falou que era pra gente esperar mais um pouquinho pra jantar que o pai de Ricardinho já estava chegando. Ele se atrasou porque estava numa reunião. Essa reunião tinha se estendido além do previsto. Depois de um tempo, o pai de Ricardinho chegou e eu fiquei abismada com a beleza do pai dele. Dani, eu já tinha visto fotos do pai dele nesses dias que eu estava na casa. Mas presencialmente, o pai dele era ainda mais bonito. Um coroa muito chique, sarado, cabelo grisalho, muito bem cuidado. Além de ser muito simpático e extrovertido. Durante o jantar, o pai dele falou que estava muito feliz em saber que Ricardinho estava namorando. E que agora ele tinha esperança que Ricardinho ficasse mais sossegado dentro de casa. E que também ele criasse responsabilidade pra começar uma faculdade e trabalhar na empresa da família. Bom, o pai dele, gente, é dono de uma construtora. Nessa hora, Ricardinho falou com o pai que era para o pai parar de ficar esculachando ele na minha frente. Pois eu ia acabar terminando com ele achando que ele era um vagabundo. Mas o pai dele disse que não estava esculachando, que só estava dando um toque nele. Nenhuma namorada quer ficar com cara de 25 anos que vive de mesada do pai e só quer saber de surf, né? Aí Dani rolou um climão na mesa. Mas logo a mãe dele contornou, dizendo que pau que nasce torto, nunca se endireita e todos nós caímos na risada. E completou dizendo que Ricardinho, apesar de ser bem levado desde criança, tinha um coração maravilhoso. Dani, depois desse jantar, eu me senti na obrigação de apresentar Ricardinho pros meus pais. Eu nunca tinha apresentado meus pais de forma formal para um namorado. Mas como Ricardinho tinha tomado a iniciativa, eu resolvi retribuir. E como eu tinha contado a minha mãe, que a mãe de Ricardinho tinha me recebido com um jantar de gala, Minha mãe não quis deixar por menos e contratou um chefe de cozinha para ajudar a Ofélia, que é a nossa cozinheira, a preparar um jantar. No dia do jantar, eu vi na expressão do meu pai que ele não tinha ido muito com a cara de Ricardinho. Principalmente quando meu pai perguntou o que ele fazia da vida e Ricardinho respondeu que ele era surfista. Ai, isso me lembrou o meu primeiro namorado que eu fui apresentar, meu pai, o nome dele era Ariudo. E meu pai falou assim, o que você faz? Ele falou assim, eu sou surfista. Na mesma hora, meu pai perguntou se ele não trabalhava e estudava. Ricardinho respondeu que não. Que ele só surfava profissionalmente e que o sonho dele era participar de grandes campeonatos. Mas por enquanto, ele só participava de campeonatos amadores. Meu pai não se deu por satisfeito e perguntou se ele pelo menos tinha patrocínio. E Ricardinho respondeu que patrocínio ele não tinha, mas que o pai dele dava uma boa mesada pra ele. E nessa hora, meu irmão caiu na risada. Eu fiquei desorientada, olhando a reação do meu pai que estava perplexo com a resposta dele. Quando Ricardinho foi embora, meu pai perguntou se era isso que eu estava planejando pra minha vida mesmo. Que eu nunca tinha apresentado um namorado pra eles e quando eu resolvo apresentar, apresento logo um surfista que vivia de mesada do pai. Meu pai quis saber o que o pai de Ricardinho fazia da vida. Eu disse que o pai dele era dono de uma construtora. E na hora, meu pai mudou a fisionomia. E viu ali a oportunidade de fazer negócios com o pai de Ricardinho. O pai dela tinha mármore, lembra? A empresa de mármore. Ai, gente, essa câmera tá... Bom, depois da fase de apresentações, eu e Ricardinho seguimos com o nosso namoro. Só que várias coisas foram acontecendo. Não tinha um final de semana que não tinha alguma coisa pra gente fazer. Ou a gente viajava pra Ricardinho surfar ou a gente saía pra baladas. Não existia no nosso relacionamento rotina. Só que com o tempo eu comecei a enxergar que Ricardinho era totalmente dependente da cocaína. E não tinha uma festa ou uma saída que a gente fazia à noite que ele não usava. A maioria das vezes ele ficava de boa, tranquilo. Só que tinha vezes que dava umas ondas erradas na cabeça dele. E ele ficava de paranoia. E eu não conseguia ficar nos lugares. Principalmente quando a gente ia pra ambientes fechados. Bom, no nosso primeiro ano de namoro foram poucos episódios desse. Mas com o tempo as paranoias dele foram aumentando. Esse primeiro ano que a gente estava juntos, por diversas vezes eu vi ele fazendo uso da minha frente. Nunca tive curiosidade de experimentar. Até que um dia a gente estava numa festa, uma rave. Eu estava muito cansada. Entediada. Eu nunca gostei desse tipo de festa. Ricardinho amava. Eu então falei pra ele que eu estava pensando em ir embora. Já era nove da manhã. Eu não estava mais aguentando sequer ficar em pé. E ele acelerado. Então, virou pra mim e disse Cheirei uma carreirinha Alice, que você vai ficar igual o Popeye quando toma espinafre. Eu nem sabia quem... Eu nem sabia... Na hora eu nem... Ela nem soube assim... Imaginou quem era o Popeye, né? Mas nesse dia acabei resolvendo experimentar. E realmente na primeira cheirada que eu dei, já fiquei elétrica. Achei aquela onda maneiríssima e acabei cheirando mais algumas carreiras. Fiquei dançando na rave com ele até duas da tarde. Depois fomos para um bar, continuei bebendo e cheirando. Quando cheguei em casa, tomei um banho. Eu estava muito cansada, mas eu não conseguia dormir. Por causa do efeito da droga. E comecei a perceber que essa droga era bem potente. Dani, depois desse dia que eu experimentei a cocaína na rave, não tinha um rock que eu fazia com o Ricardinho que eu não usava. Não consegui perceber, mas eu comecei a ficar viciada. Pois eu já encontrava com o Ricardinho e queria um tiro. Só que no decorrer do tempo, isso foi me causando transtorno. Eu já não me alimentava direito. Eu perdia muitas noites de sono. Eu comecei a faltar aula na faculdade. Cheguei a ficar reprovado em duas disciplinas. Por causa das faltas. E comecei a ter problemas em casa com os meus pais. Mas mesmo assim, eu estava cagando para os problemas. A única coisa que me importava Era que Ricardinho cada vez estava ficando mais paranoico. Ele começou a ter mania de perseguição e várias vezes a gente ia para algum lugar e ele ficava agoniado. Ele não aguentava ficar parado no lugar. Então a gente tinha que ficar rodando de carro. Ou muitas vezes a gente ia para a casa dele. Mas aí a onda batia Errada era em mim. Pois quando a gente ia para a casa dele, eu achava que os pais dele sabiam que a gente estava cheirando. E eu ficava sem graça de ir para lá. Então começamos a ir para motéis. Só que na maioria das vezes que a gente ia para o motel, a gente nem transava. A gente só ficava cheirando e bebendo. O máximo que eu fazia Era lá uns sarrinhos com o Ricardinho. Eu ficava agoniada dele me tocar quando eu estava travada. A gente chegou a um ponto Que a gente chegava a ficar dois dias trancado no motel fazendo uso de cocaína. E quando a droga acabava, ele sempre dava um jeito de buscar ou de alguém levar para a gente. Como ele era muito bem relacionado, ele tinha vários tipos de contatos. Daí a medida que o tempo passava, eu mesma estava ficando cada dia mais viciada. Quando a gente viajava de avião, a primeira coisa que o Ricardinho fazia quando chegava no lugar Era procurar saber onde rolava o movimento para ele comprar droga. Ele tinha medo de levar droga. Então sempre fazia contato com ambulante, taxista, esse tipo de gente. Teve uma vez que a gente foi para Pipa, no Rio Grande do Norte. Eu e ele. E mais um casal de amigos. Ambos também gostavam de cheirar. Assim que chegamos em Pipa, Ricardinho e César Deixaram eu e Natália na pousada e foram fazer um corre para descobrir aonde vendia. Conseguiram com um ambulante que vendia cerveja na praia. Quando voltaram para o hotel, eles chegaram amarradão. Que eles tinham arrumado uma droga de qualidade. Pagaram mais de 500 reais em 3 gramas. E já na piscina da pousada, a gente começou a usar. Quando fomos sair para curtir a noite, a droga já tinha até acabado. Já estava todo mundo doidão e César então pegou a droga que estava com o Ricardinho. Foi no banheiro do bar que a gente estava para usar. Quando voltou, ele falou para o Ricardinho que ele tinha dado mole. Que tinha deixado a droga cair no vaso. Quando César falou isso, o Ricardinho surtou. Falou que César estava de caô para cima dele e os dois começaram a bater boca no meio do bar. Só que no meio desse bate-boca, Ricardinho estava tão descontrolado que pegou uma garrafa de long neck que estava tomando e bateu na cara de César com a garrafa. Na hora, o supercílio de César começou a sangrar e um monte de gente começou a ir para cima de Ricardinho. Eu e Natália ficamos desesperadas. O segurança do bar segurou Ricardinho e chamaram a polícia. Levaram Ricardinho para o distrito policial. Enquanto César foi para o hospital tomar pontos. César tomou 4 pontos. Graças a Deus que Natália convenceu ele a não dar queixa de Ricardinho, a polícia liberou todo mundo. Nesse dia eu fiquei revoltada com o Ricardinho e falei com ele que nunca mais eu ia querer saber de usar cocaína com ele. Pois ele estava enlouquecendo quando ele fazia uso. Que não tinha cabimento a atitude dele por causa do César ter perdido a droga. Esse feriado foi horrível. Depois dessa confusão a gente não tinha mais clima para continuar na cidade. Ricardinho e César pararam de se falar por um longo tempo e Natália tomou as dores do namorado e também ficou com raiva de mim. E mesmo que isso ocorrido tenha acontecido bem longe da nossa cidade, vários amigos nossos, claro, souberam e se afastaram de Ricardinho. Dani, depois de umas semanas que eu tinha falado com o Ricardinho que eu não ia mais usar cocaína com ele, acabei não resistindo e voltei a usar com ele outras vezes. E várias situações aconteceram enquanto a gente fazia uso. Só que pior que todas foi o que culminou o fim do nosso namoro e uma merda gigantesca que envolveu minha família e a família dele. Até então a família dele nem sonhava que eu usava cocaína. E nem a família dela, né? Nesse dia a gente estava na Bahia e começamos a usar droga na hora do almoço. Quando deu a noite, Ricardinho já estava transtornado. Estávamos num barzinho e Ricardinho colocou na cabeça que ele queria sair daquele bar a qualquer custo. Eu então falei com ele que era para a gente ir para o hotel e parar de usar. Mas ele falou que não, que ele não queria chegar no hotel daquele jeito, pois todo mundo ia perceber como ele estava. Ele então me convenceu a gente ir para um motel e tinha me prometido que quando chegasse no motel ele ia parar de usar. Só que ele não cumpriu a promessa e continuou usando. Só que lá bateu uma paranoia ainda maior nele. Ele colocou na cabeça dele que tinha alguém perseguindo ele no local e que estava escondido dentro do quarto. Começou a quebrar as coisas do quarto e eu desesperada mandando ele se acalmar. Eu falava que não tinha ninguém lá, que ele estava de paranoia. Ele continuou dizendo que sim, que tinha alguém lá e continuou quebrando as coisas. Até que ele surtou e saiu pelado da suíte e correu em direção à portaria. Nisso o segurança do motel viu ele daquele jeito e segurou ele e levou ele de volta para o quarto. Quando o segurança viu o estado do quarto, chamou a polícia. A polícia levou eu e Ricardinho para a delegacia. E o gerente do hotel também foi para a delegacia e o prejuízo tinha ficado em 10 mil reais. Falou que se a gente não pagasse ele ia dar uma queixa. O cartão de Ricardinho nem o meu tinha esse valor disponível. Então os policiais deixaram a gente detidos. Ricardinho então teve que ligar para os pais dele para pedir que a mãe dele depositasse essa grana. Nisso o delegado contou para ela tudo o que tinha acontecido e foi uma obafafá. Só no outro dia que o dinheiro entrou na conta do gerente do hotel e que a gente foi liberado. Naquela época não tinha ainda Pix. Para piorar a situação, a mãe de Ricardinho contou para minha mãe tudo o que tinha acontecido. E quando eu voltei para a minha cidade, minha mãe e meu pai me deram um ultimato. Ou eu terminava com ele ou eles me internavam numa clínica para depender de químico. Eu então conversei com eles e falei que mesmo eu sendo apaixonada por Ricardinho eu não queria mais aquela vida para mim. Ele andava muito descontrolado e que a partir daquele momento eu ia parar de usar cocaína. Já Ricardinho quando chegou, ele foi do aeroporto direto para uma clínica de recuperação. Ele ficou lá mais de nove meses internado. Depois que ele saiu da clínica, ele me procurou, mas eu falei com ele que mesmo amando ele demais eu não queria mais voltar para ele. Eu não queria mais viver aquela vida louca que a gente tinha vivido. Depois de uns meses a gente teve essa conversa, que a gente teve essa conversa ele foi morar com o irmão dele em Londres e perdemos o contato. Nesse período eu tive um outro namorado, segui com a terapia, me formei, ingressei no mercado de trabalho meu pai faleceu de câncer e várias outras coisas aconteceram na vida. Só que acho que não teve uma semana sequer que eu não lembrava de Ricardinho. Há dois meses atrás, em março, ele me procurou. Eu estava em casa, meu interfone tocou e era ele. Eu fiquei chocada na hora. Ele me pediu para descer, para conversar com ele. Eu desci e ele começou a conversar comigo. Diz que estava limpo há mais de cinco anos, que esse período em Londres ele chegou a ficar noivo de uma ucraniana. Mas que não deu certo e que ele não amava ela de verdade. Ele queria que eu desse uma nova chance a ele. Eu confessei para ele que eu ainda não tinha conseguido esquecer ele de verdade. Mas que o trauma de tudo que eu tinha passado com ele também estava vivo na minha cabeça. Que por causa dele eu acabei me viciando em cocaína, isso fez muito mal para mim. E até hoje eu faço terapia por conta desses problemas. A cocaína me causou problemas horríveis. E eu preferia não arriscar estar perto dele. Só que, Dani, depois dessa conversa que a gente teve, acabei ficando com ele algumas vezes. Escondido da minha mãe. Só que Ricardinho falou que quer construir uma família. Que agora ele está trabalhando com o pai, que se tornou um homem responsável. Que está fazendo o máximo. E o máximo que ele está fazendo é fumando um baseado. Que ele nunca mais usou cocaína. Ele disse que aprendeu que ele não pode usar. Pois ele não consegue se controlar quando usa. Tem cinco anos que ele está limpo. Ele tem certeza. Mas que nunca mais quer usar essa merda. E sinceramente, Dani, sinto bastante verdade no que Ricardinho diz. Só que ele é um adicto. E eu tenho o receio de qualquer momento, ele tem uma recaída. Dani, recentemente, ele me chamou para a gente morar junto. E eu estou muito balançada. Eu tenho muito medo de Ricardinho recair algum dia. E acabar passando por todo aquele inferno novamente. Eu estou muito confusa, sem saber qual direcionamento tomar. O pior é que depois de a gente ficar juntos, algumas vezes, eu estou cada vez mais apaixonada. Todo amor que eu sentia por ele, reacendeu no meu coração. Na verdade, esse amor nunca se apagou. Mas pelo menos eu estava conseguindo controlar meu sentimento. Mas agora eu já não consigo mais não pensar nele. Dani, minha amiga, eu estou perdida. Eu não sei se abro mão do meu grande amor por causa de um trauma, de um medo. Ou se eu passo por cima de tudo e reconstruo nossa relação. Eu começo a acreditar que Ricardinho vai ser forte o suficiente para se manter longe da cocaína. Para ser sincera com você, eu tenho até medo dele recair. Se eu não acreditar na recuperação dele. Só que tem muitas outras coisas envolvidas. Pois eu não sei qual vai ser a reação da minha família, da minha mãe. Se eu falar com ela que eu estou pensando em morar com o Ricardinho. Ela acha que minha mãe não tem maturidade suficiente. Para entender que as pessoas podem se recuperar de um vício de drogas. Assim como eu consegui. Queria muito ser feliz com o Ricardinho. E criar uma nova página na nossa relação. Essa é minha história. Alice, muito obrigada por ter mandado sua história. É triste, né? A questão de vício. Eu já falei várias vezes aqui na minha família. A gente também teve pessoas viciadas em cocaína. Olha. Eu acredito na recuperação das pessoas. Porque eu presenciei isso na minha família. Como eu te disse, né? Aquela pessoa, ela tem, assim, que querer sair. Ela não vai sair por você. Ela não vai sair por mim. Ela não vai sair por a mãe, pelo pai. Ela vai sair por ela mesmo. Ele está limpo há cinco anos. Então, assim, claro. No Narcóticos Anônimos, gente. Eles têm um lema que é. Um dia de cada vez. Igual no Alcoólatras Anônimos, né? Por quê? Porque você é uma pessoa que você tem ali a dependência ali dentro de você, né? Não é que você tem a dependência. Como é que eu vou falar? Você é uma pessoa... Por exemplo. Vou dar um exemplo. É... Por exemplo. Ah, experimentei maconha. Odiei. Ou então... Cheirei uma carreira de cocaína. Tem pessoas, gente, que cheiram uma carreira de cocaína e talvez nunca mais vão experimentar a droga novamente. Entenderam? E tem pessoas, como foi o seu caso, que já na primeira vez você já gostou. Então, você já sentiu o poder daquela droga e você já quis de novo e de novo e de novo. Então, tanto você quanto o Ricardinho, vocês são pessoas que se vocês deram a primeira cheirada, vocês vão recair. Porque vocês gostam e o corpo de vocês responde àquela droga. Você tá me entendendo? Eu não vou falar em termos médicos aqui, mas é mais ou menos isso que eu imagino que a cocaína faça dentro, assim, das pessoas. Porque acompanhei muitos anos, então é mais ou menos isso que eu entendo, né? É engraçado que às vezes eu e o Marcos a gente conversa, né? Às vezes a gente fala sobre problemas de drogas, que eu leio histórias aqui. Aí o Marcos até fala assim, sabe amor? Eu nunca experimentei, porque amigos meus que usaram, eles falavam que era tão bom, tão bom, tão bom. Só que a gente também via, assim, que com o tempo essas pessoas caíam na merda mesmo, né? Porque é uma droga, gente. Então faz mal. Uma hora, tudo que você vicia, tudo que é demais te faz mal. E o Marcos falava assim, eu tinha até medo de experimentar e gostar. Então, eu sempre me mantive longe, né? E é verdade. Tem gente que pode experimentar e não gostar. Tem gente que pode até gostar, mas nunca mais querer experimentar. Agora, vocês dois, vocês são meio que uma bomba relógio, né? Se vocês experimentarem, se vocês gostarem, é bem capaz de vocês recaírem. Eu não vou falar aqui pra você assim, Ai, eu não acredito na recuperação dele. Eu acho que a gente tem sim que, lógico, acreditar na recuperação das pessoas. Ele tem cinco anos que ele tá limpo, espero que ele continue assim. Me preocupa aí ele continuar fumando um baseadinho, não sei. Eu não sei. Eu acho que quando a pessoa, assim, ela sai da droga, ela deveria sair de tudo, sabe? Ela deveria, assim, sair dos seus vícios. Ah, é muito difícil falar, né, Alice? Porque ao mesmo tempo que a gente pode falar assim, Ah, Alice, se dá uma chance, se dá uma chance pra ele, então, se ele parou. Mas como tá a vida dele hoje? Ele tá trabalhando, ele é um cara responsável. Ah, ele tá trabalhando na empresa do pai, né? Eu acho que você tem que ver mais, entendeu? Sobre ele. Não tomar essa atitude, assim, a... Sei lá, vai conhecendo mais da vida dele, ver se é realmente isso que ele quer. É... Ai, é complicado, sabe? A gente fica querendo dar uma chance, lógico, porque eu acho que a gente tem que acreditar na recuperação das pessoas, né? A pessoa tá lá há cinco anos, tá lutando, porque, gente, lutar contra um vício é você lutar todos os dias contra aquilo. É a mesma coisa uma pessoa que é compulsiva por comida. Então, uma pessoa compulsiva por comida, parei de comer, emagreci, né? Não posso comer isso, senão... É uma luta diária. Por exemplo, eu já fui fumante. Eu parei de fumar tem oito anos. Nossa, eu lembro os primeiros dias que eu parei de fumar, cara, me dava uma vontade, assim, louca de fumar, né? Acho que até quase um ano depois que eu tinha parado de fumar, dependendo de certos momentos, eu tinha vontade de fumar. E eu tinha que lutar contra aquilo, falar, não, eu não vou fumar. Porque se eu fumasse o primeiro cigarro, eu tinha quase certeza que eu ia voltar a ser uma fumante. Porque era uma sensação boa que eu sentia, você tá entendendo? Então, tem que evitar o primeiro, né? Então, no caso do alcoólatra, evitar o primeiro gole. No caso do narcótico, né? Evitar ali a primeira cheirada, evitar a primeira agulhada, seja lá como usa a cocaína. No caso do fumante, evite o primeiro cigarro. Então, é uma luta diária. Eu, sinceramente, assim, eu não voltaria, assim, acho que de cara, eu acho que eu teria que ter mais confiança. Ele teria que me provar bem, porque você também tá numa situação de risco. Se na época, talvez só ele tivesse viciado, talvez na época, se só ele tivesse viciado e essa droga não tivesse atingido a você, né? E você não tivesse essa propensão ao vício, seria talvez mais fácil pra você entrar nessa relação novamente. Porque você sabe que se ele começasse a cheirar, não necessariamente você voltaria a ficar viciado em cocaína. Porque não era algo que você gostava. Mas o problema é que você também gosta. Você também luta contra isso. Você também faz terapia. Então, assim, é algo que você tem que se manter afastada. E se aquela pessoa ali, por mais que você ame, possa ser uma pessoa que vai te levar a esse vício novamente, aí você teria que sim manter distância dele. Mas aí é aquela coisa, você vai me falar, Daniel, ele tá limpo há cinco anos, pererê, poruru. Então, não seria alícia. Vamos ver. Aí você que tem que... Eu acho que você tem que conhecer ele um pouco mais. Reconhecer ele um pouco mais. Talvez ter uma amizade com ele. Ver se é isso realmente. E tá muito forte. Você tem que tá muito forte naquilo que você realmente hoje, você não quer pra sua vida. Entendeu? Ah, eu gostaria muito de reatar com o Ricardinho. Eu gosto muito dele. Mas eu tenho certeza do que eu não quero. Eu não quero aquela vida louca novamente. Eu não quero aquele vício novamente na minha vida. Tá? Bom, deixa aí nos comentários, gente. Vocês dariam uma segunda chance? A pessoa estando limpa há cinco anos? Se tratando, trabalhando? Ou vocês acham que você deveria se manter distante? Tipo, não. Não, isso não é pra mim. Quero distância. Não rola, né? Não rola essa vida novamente aí. Mas, Alice, muito obrigada por ter escrito a sua história. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.